Oi, filho lindo, maravilhoso, maravilhoso, que eu acho que tá fora de foco, a mamãe não enxerga quase nada, nem de óculos e fica botando tudo torto, acho que acertei agora, credo mesmo, gente, ele é muito debochado essa pessoa, não é? Ah, o pessoal fica, eu vejo nos comentários assim, ah, o anjo é incrível, ele coloca, meus amigos que frequentam a minha casa, eles ficam impressionados, porque ele fala o dia todo que Deus deu, ele fala pela ponta da asa, também a mamãe fala pelos cotovelos, né, filho? Esse? E ele fala pela ponta da asa, ele fala muito, muito, só que eu não falo sozinha, eu falo com você, né, filho? Então, os amigos ficam impressionados como é que ele conversa, ele fala, ele coloca as palavras certas no lugar, na hora certa, então o AGEU precisa ser estudado, gente, se alguém quiser estudar o AGEU, estudar no sentido, não é de abrir ele não, tá, gente? Estudar no sentido de conversar, de passar um dia com ele conversando, né, filho? Não é? Isso é brincadeira, tá, gente? É, mas ele realmente coloca as coisas no lugar certo, é impressionante, é a primeira vez que eu tenho um papagaio na vida, né, eu já falei pra vocês em outros dias, a minha infância foi ao lado deles, mas não era meu e eles eram bravos, então eu só ouvia eles cantarem e falarem, o meu avô paterno, meus avós paternos, ele cantava o hino do Flamengo só, Agora, a minha avó materna falava muito, era tipo a Ju, falava muito, usava muitas palavras, cantava muito, mas a casa da minha avó era cheia de neta, aquela casa de vó, sabe? Nossa, que delícia, que saudade, né, meu filho? Ainda bem que você tem vó, né? Gente, quem tem família, beija, abraça, curta, olha, ame, 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 que é muito bom, né, filho? Quem tem neto pequeno, fica na cabeça pra sempre, as memórias, o que a gente faz com eles, é uma delícia ter avô, é uma delícia ter avô, eu tive avô até adulta, tive, aliás, avós, eu tive um período mais curto, mas a lembrança que eu tenho delas é tão delicioso, o cheiro do café com leite, o pão, que é um pouquinho mais velho, eu fazia sopa de pão, sabe isso? Botar o pão dentro do café com leite, que delícia, gente, que delícia, às vezes eu lembro disso, eu falo, gente, que delícia viver aquela época, né, filho? Todas essas épocas, eu amo o que eu fico hoje, eu amo a fase que eu tô, mas curtam bastante, curtam, curtam o que é muito bom, é muito bom, isso fica pra sempre, isso que vale, né, filho? É isso que tem valor, né, não é? É, ó, ave de rapina, eu acho que eu vou ter que acabar com esse vídeo, porque eles vão ficar gritando muito, não tem como pegar eles aqui, eles estão seguros, né, Gil? Mas morrem de medo, com razão, né? Mas estão seguros, tá? Um beijo, desculpa a nostalgia, mas é tão bom a gente lembrar do que a gente viveu de gostoso, né, filho? É muito bom, é muito bom. Um beijo pra todos, continuem se cuidando e até a próxima. Tchau, 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 tchau.